Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Hobbs, sou de manada, deixe seu likezinho, seu joinha, se inscreve no canal E hoje eu vou fazer uma pergunta pro pessoal que tá acompanhando o canal, lembrando que tem live de segunda, quarta e sexta aqui no YouTube E eu queria uma sugestão de vocês, tá? São duas perguntas, primeiro, qual arma primária que você tá usando aqui no Steel Patch? Eu tô na conta Baby, então não tenho acesso a vários lugares, né? Mas qual é o local que você usa a arma primária, tá? Então assim, quem tiver entrando aí e não sabe muito bem o que arma primária no Warframe, eu vou mostrar pra vocês aqui Você vai vir aqui nessa máquina Codex, tá? Universo, e temos aqui nossas armas, tá? Tem muitas armas aqui, e vamos pra arma primária, tá? Eu uso muito a Celtra, então eu queria uma opinião de vocês pra trazer semana que vem os vídeos, né? De qual arma primária que você mais usa? Eu gosto de usar a Celtra, eu uso também bastante a Fumin O que mais que eu gosto de usar também? A Igris, também é legal usar, né? Então, a Stalta, hum, também é uma boa arma, tá? Então o que eu vou pedir pra vocês? Que deixem aqui nos comentários, tá? Pelo menos umas três ou quatro armas que vocês gostem de usar, né? Que gostam de usar, e a única que vocês usam aqui no Steel Patch Vou até no normal mesmo, tá? Porque tem, ó, tem muita arma aqui, gente Tem muita arma, né? Arma primária Então eu vou mostrar um pouquinho aqui, ó Só pra poder mostrar aqui A build que eu uso, tá? Eu uso uma Celtra Não tem rive, tá? Não se preocupe com isso, ó Então aqui Eu tô usando uma Celtra, tá? Relembrando, a Celtra eu vou farmar ela Só pra gente não ficar muito assim A vez que o pessoal entra aqui e não sabe, tá? Então a Celtra, gente O pessoal me pede muito, ó Em Urano Cadê Urano? E Ur Tá? É aqui, ó Deixa eu só tirar do Steel Patch Tá? É missão de interferência, se eu não me engano É interferência, tá bom? Então é aqui que eu formo a Celtra, tá? Aí se você puder também deixar aqui Ah, Dan, eu uso tal arma E farm aonde, entendeu? Então essa aqui é a build da Celtra, tá? Tá aqui, ó A Celtrinha Beleza? Tá? Então aqui tá a build E a outra pergunta que eu vou pedir pra vocês colocarem ali também Se puder colocar aqui no comentário É o seguinte A gente vai trazer Assim que lançar, né? E lançar mesmo E não for adiado O Cyberpunk 67 Tá? Então eu queria saber com vocês Qual é o jogo que vocês também jogam, né? O segundo jogo Atualmente eu tô jogando o quê? Tô jogando o Warframe E o meu segundo jogo é o Genshin Impact Só que eu tô achando que o jogo é mais ou menos, tá? Então é o seguinte Quando eu lançar Você viu que eu nem fiz live praticamente Eu tô só testando o Genshin Então eu jogo o Warframe E jogo outro jogo Provavelmente eu vou fazer o quê? Eu vou tá jogando o Warframe E o Cyberpunk quando lançar Então eu queria uma opinião aí Pra você saber qual é o segundo jogo de vocês E também das armas Falou, pessoal? Então é um vídeo rápido Deixa o likezinho do vídeo E até lembrando que amanhã Seja feita em live do Warframe Falou, pessoal? Então até amanhã E deixa o like E semana que vem a gente vai trazer o vídeo Com essas armas, tá? Com essas armas buildadas aí Que o pessoal tá dando indicação As armas primárias Falou? Então até amanhã E deixa o like Valeu, pessoal! E deixa o like E deixa o like E deixa o like